Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Eloísa, trazendo mais um videoblog que a gente vai jogar na praia do Baralala School Gente, vamos se vestir aqui pra ir na praia, gente Olha, tem maneirinho aqui, menininho, menininho Vamos mudar de cabelo, gente Vou ficar aqui um pouquinho, por enquanto Por enquanto vai ficar carequinha Eu acho que eu achei um cabelo bem lindo, vou colocar esse Achearam lindo? Ah, tirei Agora eu vou colocar aqui meu biquíni favorito, que é esse Então bora lá Vou pegar aqui super solicidade, gente Do jogo Cheguei Aqui, ó, onde vende as coisas Um preço de fogo de arte Ah, não deu, porque eu não tenho dinheiro Eu vou mandar o show da Super Elo Vou dar aqui o show da Super Elo Vou começar aqui a dançar, gente Super Elo, Super Elo, Super Elo Ela salva o dia Ela é com a minha fã Super Elo e vá Ela salva tudo Que tiver em poder E muito Yes Gente, agora a gente vai mudar nosso carinha Dança aí ali um pouquinho, gente Gente, vamos vir aqui nas carinhas Tem que olhar por cima Vamos ver essa carinha aqui Fica linda Ah, ficou lindinha Vem lá E aí, eu vou transportar lá com cima Eu não portei Gente, eu vou vir aqui Vou pegar minha boia Favorita E aqui minha boia Tem que ter em cima dela Tá, gente Tô aqui escorregando no jogo Ó, gente Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Que que é isso? Que que é isso? Lontou toda a torta Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Que ideia parece Vou escorregar lá Búbina Hum, comprou aquele ursinho, gente Ô, Guilhinha Aqui, me espera Oi, bonitinha Tudo bem com a ceidinha? Ó, ganhei cinco moedas, gente Vamos lá Não, comprei, gente Deixa eu ver aqui na minha mochila Ah, comprei Nada Ó, vai um pouco no banheiro Aqui do Roblox Peguei aqui Vou dar um pouco de chico Ô, cocô Vai Abre e tampa Não dá, gente Olha, vou lavar minhas mãos Deixa eu ver Que que eu vesti Vai E tem árvore Meu Deus Tamanho da árvore Vou correr Meu Deus Meu Deus Olha a gente Que tá acontecendo comigo Gente, eu tô com seis moedas Olha aqui a gorrinha Ai, que mentira Esse pedaço de minguinho Ai, uai Eu tô com muitas Eu deixo a minha metade Ó, gente Aqui tem uma gorrinha Que mais linda Oi Oi Cheguei, ó O que eu tô olhando Tô olhando pra frente Ah, lá foi Lá foi Lá foi Caiu Foi aqui Vai, vai Lá vai Gente, foi Tá, gente Eu vou ter que ir andando Uhul Nossa, não tá nada divertido Uhul Uhul Pronto, gente Tô quase chegando Eu acho Cadê aquela gorrinha Será? Tô rápida Gente, tô rápida Eu tô rápida Meu Deus Meu Deus Que susto, guria Vou mudar de carinha Pra fofinha Que lindinha Ó, que carinha fofinha, gente Quero essa Uhul Que amor Meu Deus Que amor Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Olha Tem uma bolão Pegou 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 Peguei a bolão Vou guardar Dentro da minha mochila Pronto Guardei Agora vai ser minha Obrigado Que lindinha Me deram balde Vou guardar Aqui na minha mochila Olha Tô correndo Pegando a boladinha Peguei 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 Nove Moedas Oi, gurinha Tudo bem com você? Oi, gurinha Tudo bem com você? Tchupu 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 Olha que gurinha Bonitinha, gente Olha aqui Gente Agora vamos Pra casinha Vamos vir aqui Vou vir aqui Peguei a minha boia 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 Vamos lá Uhul Iupi Que legal Pegou Moedas Pucunei Moedas Gente Iupi Divertido Vai Tá indo Gente Ô boneca Se mexe Por favor Tá bom Se mexe Eu tenho Doze Moedas Que legal Gente Eu tô voltando Tô indo Se quer comentar Ai Eu tô Indo Vou Comprar Alguma Coisa Comprar Um Fogo De Artifício Eu acho Vou Comprar Uma Bola Também Um Fogo De Artifício Comprar Isso E Isso Não Já Tenho Uma Deixa eu Ver Aqui Não Tenho Nenhuma Quer Que Minha Bolinha Peguei Peguei É É Pra Nada Essa Bolinha Nossa O Gureto Me Chimando Vamos Lá É Traxá Ele Amor E O Pum Opa Tá 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 Gente Vire Dentro Dela Vamos Vamos Trocar Gente Vamos Se trocar Aqui Vou Tirar Minha Bola Tira Aqui Ó Verdade Gente Vou Guardar Ela Porque Ela Tá Lichar Tá Gente Eu acho Outra Coisa Uma Hora Depois Gente Acho Que Esse Cabelo Aqui Gente Terminei De Se Trocar Opa Que Cabelo Diminou Então Bora Lá Continuar Boi Cai na Água Meu Deus Tá Então Pessoal Pra Gostar Se Do Que Do 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6